Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Neste vídeo eu trago para vocês mais uma atualização da Enquete Wall que revela para nós quem vai para o quarto secreto do paredão falso do BBB22. Por favor, deixe o seu like no vídeo, me ajude a bater uma meta de mil likes. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para receber as próximas atualizações dessa Enquete. Quem você gostaria de mandar para o quarto secreto? Arthur Aguiar, Gustavo, Eliezer ou Linda Quebrada? Deixe no comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o BBB. Em quarto lugar, continua Eliezer com apenas 2,27% dos votos. Na terceira posição, Gustavo, com 11,69%. Em segundo lugar, Linda Quebrada, com 18,45%. E na primeira posição, Arthur Aguiar, com 67,60% dos votos. Dessa forma, de acordo com a Enquete Wall, quem está indo para o quarto secreto do paredão falso do BBB22 é o Arthur Aguiar, que está sendo mais votado. Deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fui!